Estamos aqui no Empório do Queijo, em Ribeirão Preto, no Mercadão, para apresentar alguns espumantes. Eu represento a Costa Azurra, que traz alguns produtos com a própria marca Costa Azurra, como esse Prosecco que nós temos. É um produto de qualidade, um produto elaborado por pequenas vinícolas italianas. E com isso, além do produto em qualidade, nós conseguimos preços interessantes. Nós temos também uma cave espanhola, e é um produto também de extrema qualidade. E aí, nesse caso, já é um produto Brut, elaborado pelo sistema Champagne Noise, e aquele sistema em que as garrafas são rodadas na segunda fermentação. E com isso, além de ter um produto de qualidade, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem muito bons preços. E aí, no Edson Piedra. Legenda por Sônia Ruberti